Com a vasta coleção de títulos acadêmicos, professor titular na UERJ, professor visitante da Universidade de Frankfurt e ex-procurador da República, se aposentou desse cargo, mas continua lutando e ajudando a lutar contra as injustiças. Com a palavra, Juarez Tavares. Brasileiras e brasileiros, estrangeiras e estrangeiros, somos todos uma comunidade. Inicialmente eu quero dizer que os guerreiros do povo brasileiro podem ser perseguidos. Nós, juristas, estamos aqui para defendê-los. Podem ser perseguidos e condenados por aqueles que se aglomeram em corporações de ofício vinculadas à capital estrangeiro, capital que quer justamente introduzir-se na Petrobras. Podem ser condenados, mas a história os absolverá. Quando fui convidado para vir aqui, aceitei para dizer que muitos juristas, ou assim intitulados juristas, depois de um certo momento na vida brasileira, alguns que se destacam na televisão se arvoram como juristas e dizem que a destituição, o impeachment da Presidente da República não constitui um golpe, porque está previsto na Constituição, ocorre que esse é exatamente o ponto cego da justiça brasileira. É golpe, porque não se caracteriza nenhum fundamento para pedir o impedimento da Presidente da República. Para que haja o pedido de impedimento da Presidente da República, é preciso demonstrar a existência de crime de responsabilidade. E não há crime de responsabilidade. Há apenas um crime cometido pela Presidente da República, que é dedicar a sua vida a favor de tirar o Brasil da miséria, de lutar contra a discriminação, de restaurar a comunidade indígena ao seu papel dirigente desse país, a fazer com que eles se integrem na nação brasileira, como nação independente, aquela mesma nação que existia na época de nosso descobrimento. É por isso que há uma imputação de crime. Crime quando se favorece o mais pobre. Crime quando se pretende que aquele que nunca pôde andar de avião, um dia possa frequentar os aeroportos. Esse é o crime que se deve imputar, mas não o crime de responsabilidade, porque esse não está caracterizado em nenhuma das suas atitudes, em nenhum dos atos configurados ali como fundamento hipotético do pedido de impedimento da Presidente da República. Mas vejam como há uma característica muito marcante nesse processo de impedimento. Por que que é golpe? Não é preciso nem ser um jurista para saber que é golpe. porque no primeiro dia, depois das eleições, em que a oposição foi derrotada por mais de 4 milhões de votos, se dizia abertamente que ali se iniciaria o processo de impedimento da Presidente da República. Então, o golpe já se iniciou no segundo dia, depois da proclamação da vitória da Presidente da República. E aí está mesmo marcante a característica do golpe, e essa característica mais se acentua ainda quando nós juristas verificamos que é tudo uma falácia, que é tudo uma mentira, que é tudo uma hipótese, uma hipótese que talvez nos sonhos dos derrotados possam servir nos seus pesadelos eternos. Não estou aqui como membro de partido político, estou aqui como integrante dos juristas pela democracia. É fundamental que assim seja, para que integremos a comunidade brasileira nesse processo de defesa da legalidade, da democracia, da liberdade, da igualdade, para que todos sejamos irmãos, para que eliminemos o ódio que está disseminado nas ruas, para que possamos dar as mãos, como diz o magnífico samba de Beto Carvalho. que possamos dar as mãos, porque é justamente dando as mãos que podemos recuperar o sentido de nação que se confere ao Brasil. Não vai ter golpe. Não! Não!